Revista Gratuita nº 3 A Infância Prometida Texto de Maria Carolina Fenati Leitura e Seleção de Fragmentos Cátia Sá As mulheres têm pedras preciosas nos seios Talvez todas, talvez eu Quando as glândulas tornam-se minerais E lentamente rolam, umas sobre outras As moléculas ancestrais do mundo novo Quando brotam rígidas e reluzentes azuis Verdes, douradas, violetas As pedras são fonte de uma matéria branca Que espera, que escorre Há mais universo nos seios Do que nos umbrais Despertei-me de súbito E vi claramente que algo que imaginava e temia Antes da gravidez Havia-se dissipado ali Imaginava que o dia que engravidasse Eu atravessaria uma espécie de portal sem retorno E isto me fazia sentir uma terrível vertigem mental Imaginava que teria que tornar-me mãe repentinamente E como não fazia ideia de como isso se fazia Sentia medo e ameaça Por vezes imaginei como seria passar pelos umbrais deste portal E a verdade é que via tudo tão desconhecido Que preferia não olhar Este sonho vinha-me dizer Que nesta edificação mental Me esquecia do fundamental Quando engravidasse Eu estaria justamente grávida Isto é Já se estariam a operar em mim Transformações que me afastavam Daquele estado mental anterior Aquele que por não saber Projetava sem cessar As imagens que temia Agora as ancas Alargavam-se Sentiam o sono infantil Os seios cresciam E era isto que me ensinava A escutar o universo Que se abria no meu ventre E na minha vida Como sempre Quando o que nos é dado viver acontece Aquilo que imaginávamos antes Dissipa-se como poeira A experiência é a verdadeira autoridade Dizia Batalha Talvez pela força da dádiva Lairis escreveu Sobre a receptividade a algo Que nos é ofertado Sem que o tínhamos exatamente buscado Talvez pela força da dádiva Talvez como o efeito Da metamorfose do corpo Talvez por sentir Que agora alguém testemunharia Pelo resto da vida As minhas qualidades E os meus dramas Talvez por tudo isto E por outros motivos Que não sei Gerar uma nova vida Fortaleceu em mim O desejo Da revolução interior Escutava um apelo Para que o mais íntimo Fosse revolvido E confiava Que mesmo as minhas repetições Mais arraigadas Poderiam ter suas raízes Suspensas Quer dizer A gravidez foi simultânea A uma radical suspensão Da identidade E a chegada Da nova vida Era também Um aviso Da minha morte E do meu renascimento Se o epicentro Das mutações Era aprender A tornar-me mãe Os seus efeitos Alargavam-se E atingiam Com suavidade E de modo implacável Diferentes camadas Da vida Vi ressentimento Mágoa Raiva Angústia Medo Rememorei Tristezas De que já não me recordava Me revi Criança E adolescente Nomeei mágoas Que experimentei Nas relações amorosas Sonhei Com doenças Dos meus ancestrais Observei O sofrimento Vivido Pelas mulheres Que me antecederam E que vivo E feroz Se atualizava em mim Diariamente percebia De que modo Estes sentimentos Se escondiam E se perpetuavam Em gestos repetitivos Em hábitos Enriquecidos Ou em trágicas Crenças íntimas Via tudo isto E como noutros Momentos da vida Sentia-me perturbada Todavia Todavia Com a gravidez Via com mais clareza E sentia Simultaneamente Um apelo intenso E um poder E um poder imenso Para a metamorfose Era como se tivesse Um bisturi Nas mãos Experimentei Fosse um efeito E um efeito da graça Como se a força Que me oferecia Uma criança Desse também O poder De cuidar Mais radicalmente Do corpo No qual Ela se formava De todo o modo Não sabia O que a deveria Destas mutações E se por um lado As operações Eram efeitos Da clarividência Por outro Eram feitas Quase às cegas Queria abrir Arjar Limpar E ampliar O espaço interior Como um gesto De acolhimento Ao desconhecido A experiência Da gravidez Era simultaneamente A clarividência E a escuridão Pouco a pouco A barriga cresce E aquilo que era Vivido em silêncio Torna-se A boa nova Lembro de degustar A notícia Como uma criança Degusta uma bala Na boca Rolando-a Na língua Tornando-a Redonda E brilhante Todavia Escapar ao silêncio Foi para mim Exigente E me causou Timidez Lembro-me Das pessoas Que me felicitaram Sem me conhecer Que me desejaram Sorte E que me abençoaram Quando me viram Num café Numa fila Numa biblioteca Uma criança É uma novidade No mundo Disse também Anna Arendt E quem vê Sua chegada Respira de alívio Porque a vida Apesar de tudo E por tudo Continua Nesta época Nunca havia Visto Nunca havia visto Uma força Tão sensual E feminina A ocupar A abóbada De uma igreja E meditava Sobre isto Quando Baixando os olhos Reparei que nos bancos Só havia mulheres E que eram Todas velhas A verdade é que Eram velhíssimas Algumas pareciam Árvores De duzentos anos Falavam entre si E eu ouvia Um permanente Murmúrio rouco Sem entender O que diziam Percebi então Que o único homem Que havia ali Estava no púlpito Vestido como um padre E conduzia um ritual Dediquei-me A observar O que acontecia O homem Tirava de uma caixa Um pequeno papel E lia alto O nome De uma família Em seguida Buscava o bebê Destinado À família Sorteada E entregava-o A um grupo De mulheres velhas Esta sequência Repetiu-se Várias vezes O homem O nome O bebê As velhas O mesmo homem Outro nome Outro bebê Mais velhas As mulheres Subiam Em pequenos bandos Ao altar Quando saíam Com o bebê Passavam-no De colo Para colo Apertavam-no Contra o peito Falavam-no O seu ouvido Limpavam-no Com as bordas Dos vestidos Apenas uma vez Tentei Ir atrás De um destes bandos E ainda Me lembro Do rosto Enrugado Da velha Que impedindo Que eu me aproximasse Me disse Isto não é seu agora Somos nós Que vamos cuidar dele Durante o sonho Imaginava-se Eles estariam Mais abertos Ao imponderável Das suas próprias vidas E o que sentiriam Os bebês As imagens As imagens inquietavam Na manhã Que se seguiu Ao sonho E aos poucos Percebi De que modo Elas encontravam Ressonância Na minha vida Diante Da promessa De um bebê O que havia De mais antigo Em mim Se levantava Como as velhas Da igreja Atraído Pelo que na criança Havia do futuro Na minha experiência Interior Dava-se então Uma espécie De batalha Na qual o velho Ameaçado Pela própria tendência A petrificar-se Buscava revolver-se Para renovar-se Inspirado Pelo clarão Da nova vida Sentia claramente Também Que o mais antigo Era o que dava Ao novo As condições De possibilidade Da sua existência Eu sentia-me Acolhida Como disse Pela sabedoria Femenina ancestral Que criava em mim A tecnologia Da reprodução Da vida Imaginei-me Bebé No colo Das velhas Vi-me sentada Sob um teto De rosa branca E senti O amparo Desta força Femenina Talvez seja Por amar Tão profundamente Novo Que o mais antigo Torna-se capaz De gerá-lo E acolhê-lo Experimentava Isso interiormente E testemunhava Que a batalha Do nascimento Sendo de algum modo Uma ameaça Há sempre Há sempre risco Era essencialmente Uma oportunidade Luminosa De honrar a vida Enquanto transformação Esta confiança Me havia sido dada Pela experiência E eu vivia isto Intimamente Há alguns meses Todavia Agora que a novidade Era partilhada Esta experiência Tornava-se comum E o sonho Vier a me ensinar Esta passagem Meus ancestrais Tornavam-se Avós E bisavós Meus amigos Eram tios Toda a gente Envelhecia um pouco Para acolher a nova criança Era preciso Estar atenta Para ver Que se o mais antigo Manifestava Como nunca Os seus vícios E dores Era porque Vivia Pela aproximação Do radicalmente novo A possibilidade Da sua renovação Na experiência Interior Estes movimentos Aconteciam Sem interrupção Com o sonho Eu era lembrada De que viveria isto No amplo círculo Dos meus contemporâneos Sabia que a vinda Da minha bebê Viria a operar em nós De modos imprevisíveis E inspirada Pela sua luminosidade Exercitava A minha confiança O sonho Me ensinava Que ela em breve Iria nascer Tornar-se Novidade no mundo Porco Tornar-se Viva Viva Viva